Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho vos falar de livros que eu adorei e que comprei muito baratos. Como de certeza já perceberam, eu compro muitos livros, mas tento sempre comprá-los ao melhor preço possível. E para este vídeo eu selecionei livros que eu adorei e que comprei a um preço incrível. O primeiro livro que eu tenho para vos falar é A Pintura de Plantas, de Martin Davies. Esta é uma edição da Quidnovi e eu comprei-o por 3€. Este livro passa-se em duas épocas diferentes. A primeira parte é em 1774, quando um capitão registra uma espécie de uma ave nunca antes vista. Mas quando traz a ave para ser examinada por um perito, a ave acaba por desaparecer. E se não fosse um esboço que tinham feito quando capturaram a ave, ninguém se acreditaria que ela existia. Depois temos a segunda parte da história, passada 200 anos mais tarde, quando um especialista é contactado para procurar essa mesma ave. E quando ele concorda, começam a acontecer coisas misteriosas. O apartamento dele é assaltado, os apontamentos dele são todos revirados e há ali um grande mistério. O que é que esconde aquela ave desaparecida? Este é um livro muito bom, muito cativante. Como alterna entre tempos e histórias, nós temos quase dois mistérios relacionados para desvendar. E eu gostei mesmo muito desta história. Eu dei-lhe 4 estrelas e foi um preço incrível. E acho que este é o livro mais caro desta lista. A seguir eu venho-vos falar das 3 filhas da Senhora Liang. Este livro é da Pearl S. Buck, que é uma autora que chegou a ganhar o Prémio Nobel e que escreveu muito sobre a Ásia. Esta edição é dos livros do Brasil. Este livro foi comprado em segunda mão e foi a minha mãe que me ofereceu. Ela viu, sabia que eu ia adorar e comprou-o por 1 euro para mudar. Este livro está completamente novo e conta a história da Senhora Liang e das suas 3 filhas. Este é um livro que acompanha a mudança da China. Para quem não sabe, a China mudou muito rapidamente de uma China medieval para uma China moderna. E esse período de transição foi um período de grandes conflitos, de grandes confusões. E esta história é quase uma metáfora que reflete isso. Durante esta revolução cultural, nós temos a Senhora Liang, que tem um grande restaurante de elite. E temos as 3 filhas que enverdaram por caminhos diferentes. As 3 filhas da Senhora Liang foram viver para a América para estudar. E com a ditadura, 2 delas são obrigadas a regressar. A mais velha, que é da área de medicina, e a do Melho, que casou com um cientista. Este livro reflete muito, muito as mudanças daquela época, os novos hábitos, os hábitos antigos, a perda da cultura que era a identidade da China e o ganho de uma nova identidade. É uma história triste, é uma história sobre perda, é uma história sobre mudança. E é uma história que eu gostei muito. Eu dei-lhe 4 estrelas. Recomendo muito. A seguir, e continuando na China, eu tenho A Jogadora de Gol, de Shansha. Este livro é da Editorial Notícias, ainda está à venda, se o quiserem comprar. Eu vou deixar o link na descrição. E eu comprei numa promoção por 2,04 euros. Este livro é passado na Manchúria, em 1930, e temos as invasões japonesas à China. E esta história tem capítulos alternados com a perspectiva dos dois protagonistas. A rapariga, que é uma rapariga chinesa, adolescente, e o rapaz, que é um soldado japonês. Este livro está construído de uma forma em que cada capítulo parece uma jogada de gol. Gol, para quem não conhece, é o jogo, cá conhece-se muito como xadrez chinês, que são umas pedrinhas. Eu vou deixar aí uma imagem para vocês terem noção do que é que eu estou a falar. Gol é um jogo de estratégia. É um jogo que reflete muitas estratégias de guerra. E, neste caso, parece que cada capítulo é uma metáfora para uma jogada. Basicamente, estes dois jovens cruzam-se, precisamente, num sítio onde costumam jogar gol e começam a jogar sem nunca se falar. Temos uma rapariga ainda adolescente que tem que lidar com o seu próprio crescimento, mas, ao mesmo tempo, com uma Manchúria que está a perder a identidade, que está a perder a independência. Uma China que está a mudar completamente. E, do outro lado, temos um soldado japonês que vinha com as ideias de honra e de esperança, mas que dá por ele a sentir-se sozinho, a sentir-se com soldados de casa e a questionar se todas as ambições que ele tinha, se eram, de facto, justificadas. Este foi um livro que eu esperava gostar, não esperava adorar e adorei. Está muito bem feito. Lê-se muito, muito rápido, porque os capítulos são muito curtos e têm um ritmo muito grande por causa disso. Passava um mês, eu continuava a pensar na história e no final desta história. É um livro muito, muito bom. Eu tenho quatro estrelas. A seguir, tenho A Última Concubina, de Leslie Downer. Esta é uma edição de Dom Quixote. Este livro tem 557 páginas e eu comprei-o por 2,46 euros. Melhor não é. Este livro conta a história da nossa protagonista, que tem 15 anos quando é levada para ser concubina de um jovem shogun. Na altura, os shoguns eram interpretados como quase um príncipe. Cá em Portugal seriam capitães de guerra, por exemplo. Na época, existiam os imperadores, mas quem detinha verdadeiramente o poder eram os militares de alto nível. Então, ele era tratado como um príncipe e ela é selecionada para ser concubina. Mas isto tudo passa-se durante a guerra civil japonesa, em que o Japão muda completamente. E a nossa protagonista, a Satchi, acaba por ser arrastada para o meio daquelas intrigas todas, precisamente por ser concubina do shogun. Esta é uma história incrível. Eu adorei. Eu não conseguia parar de ler. E olhem que o livro é muito grande. É uma história que reflete a nossa identidade. Tem muitos mistérios aqui por trás que nos deixam sempre curiosos. E é uma história também de amor, numa época em que nem sequer existia a palavra amor. Essa palavra não era conhecida, não existia esse conceito. E a nossa protagonista tem um crescimento muito grande a tentar conhecer-se a si própria e aos homens que ama. Este é um livro que eu recomendo imenso, 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 imenso. Eu dei-lhe 5 estrelas. A seguir vou-vos falar de Encantamento, de Alice Hoffman. Este livro é da Guy Livre e eu comprei por 1,51€. Ainda está à venda, se o quiserem procurar. Vou deixar o link na descrição. Este livro é passado na Espanha durante a perseguição aos judeus. A nossa protagonista estrela vive com a sua família, numa rotina habitual, até que um dia as coisas mudam todas. E ela descobre um grande mistério que envolve a ela e a sua família. Daí ela começa a questionar tudo o que a rodeia, tudo o que é e o que não é e quem é ela própria. E vê toda a gente mudar, amigos que ela achava que eram amigos, deixaram de o ser. E ela tem que se encontrar no meio dessa confusão e especialmente lidar com o seu próprio coração e com o amor que sente. Este livro é muito, muito curto. Tem um tipo de letra enorme. Cresce muito, muito rápido. Eu gostei muito da história. Eu estava à espera de gostar, não estava à espera de gostar tanto quanto gostei. É uma história muito bem escrita. A escrita é quase poética. É quase metafórica. E deixa-nos a pensar e a refletir, apesar de ser um livro assim tão curto. Eu dei-lhe 4 estrelas e recomendo-me muito que peguem neste. Vale a mesma pena. E por último, eu tenho que vos falar de O Longo Inverno, de Ruth da Sceptice. Este livro é da Contraponto e estava em liquidação de stock. Eu comprei por 2,5€ e a Luke devolveu-me estes 2,5€ em cartão. Portanto, o livro ficou de graça. E eu adoro este livro. Este livro conta a história da nossa protagonista, Lina, que vive com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai, muito feliz na sua casa. E um dia, a polícia secreta soviética vai até lá e leva-os. Leva o pai para um campo de concentração e leva-os aos três para a Sibéria. Este livro é baseado em factos históricos. A autora é filha de refugiados da Lituânia, precisamente, e baseou esta história na sua experiência. Este é um livro altamente viciante. Eu não conseguia parar de ler. E é tão cruel, tão triste e tão arrepiante, que só de pensar que isto foi real, que isto de facto aconteceu, deixa-me de rastros. Foi feito um filme em 2018, chamado Ashes in the Snow. Eu vou deixar aí a capa. Eu não tenho coragem de ver, porque este livro é muito, muito forte. É daqueles livros que mexem mesmo connosco. É um livro que eu não canso de recomendar. É um livro que vejo imensa gente no booktube a falar. E mesmo assim, acho que não é falado o suficiente. A maior parte das pessoas refere-se à 2ª Guerra Mundial e fala em Hitler. E muitas vezes esquece dos feitos de Stalin. que, segundo se consta, matou ainda mais pessoas. Esta é uma história que nos fala de solidão, de desespero, mas também de esperança. É uma história que vale mesmo muito a pena ler. Eu dei-lhe 5 estrelas. É incrível. E é isso, pessoal. Estes foram alguns dos livros que eu adorei e que me saíram super baratos. Já tinha ouvido falar de algum deles? Digam-me aí em baixo. Gostem deste vídeo. Partilhem com os nossos amigos. E não se esqueçam de subscrever o meu canal para me ajudar neste projeto. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras. Tchau. Vem a gente! Tchau. 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 Tchau.